Bom pessoal, em nossa segunda aula nós vamos hoje criar um documento no aplicativo chamado foto editor, é muito fácil, tendo baixado o aplicativo você vem no foto editor, aqui em novo é onde você, você vai só mexer aqui no novo tá, é onde a gente vai trabalhar todo o processo do foto editor, você vem em novo, aqui pessoal é onde você vai digitar, o tamanho do documento que nós vamos trabalhar a princípio é de 1.200 por 1.200, é só você escrever aqui ó, 1.200 por 1.200 e aqui você, nessa estrelinha, você dá um toque, certo? Deixa eu colocar um outro número aqui, mas vai ser de 1.200 por 1.200, tá certo? Para que você aprenda a salvar no seu próprio aplicativo a numeração, vou botar 1.200 e 1, tá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, ok? Vamos lá, então vou botar 1.200 por 1.200 e 1, tá? Mas você faça 1.200 por 1.200, tá? Como tá aqui, aqui é só para salvar, eu vou corrigir e vou botar 1.200 e 1, aí você vem aqui na estrela, tocou na estrela, ele vai aparecer aqui, aí você toca nele também ó, isso quer dizer que já foi salvo aqui, isso é só para mostrar a vocês como é que se salva, mas vai ser 1.200 por 1.200, aqui pessoal, onde você vai escolher a cor, só que nós só vamos trabalhar com cor branca, com a cor branca, tá certo? Aqui a gente diminui a opacidade, ou seja, a altura da cor, tá certo? Mas a cor, a opacidade tem que ser toda completa, você dá um ok aí e fica perfeito. Dando ok, criamos aqui um novo documento, é aqui onde a gente vai criar todos os trabalhos, tá bom? E é por aqui que a gente vai criar todo tipo de arte através desse novo documento.